E aí galera, tudo salve com vocês, aqui é o Detônimo, como que vocês estão? Tamo trazendo aí, serem uma voz aqui no canal, desse jogo fenomenal que eu amo muito, é um dos meus jogos favoritos, Prototype, ou Protótipo, né, em português, para nós brasileiros. O jogo aí tá em Full HD, no máximo, eu acho que vai ficar a 60 FPS, traduzidinho, bonitinho. Eu espero que vocês prestem muita atenção na história desse jogo, eu não lembro muito da história dele, eu só lembro um pouco do começo do jogo. Cara, esse jogo, ele é muito bom, muito bom mesmo, vocês vão entender o porquê. Pra quem conhece, sabe, e pra quem não conhece, vai gostar, e se você não gostar, eu não sei. Mas enfim, vamos começar, vou dar um novo jogo aqui, dificuldade normal, que é difícil, não tá bloqueada, então infelizmente vai ter que jogar no normal. Dificuldade no normal, porque é difícil, está bloqueada, então vamos lá mesmo assim. Eu já criei um slot aqui pra gente só testar, então eu vou sobrescrever por cima, e vamos prestar atenção na história, vamos embarcar. E aí o jogo dá umas dicas, por causa do loading, né. Sempre tem loading, né, incrível, mas beleza. O jogo é de 2009, né. O jogo é de 2009, né. Meu nome é Alex Mercer, eu sou a razão por tudo isso. Eles me chamam de um matador, um monstro, um terrorista, eu sou todas essas coisas. Um, dois anos atrás, alguém lançou um vírus lethoso em Penna Station. I woke up in a morgue Now I hunt I kill I consume I become I'm gonna find out who did this to me And I'm gonna make him pay On three nights of ground Do you have target in sight, over That's negative Help me Help me Don't move Help me We're clear Move up You with me Her too That's him Where's your commanding officer? Sir, he's in Times Square I'll call for Trent That won't be necessary Caraca, que louco Não lembrava dessa gut scene, não Na verdade, eu não lembro nada Beleza Gameplay Gameplay, sir Vamos lá A gente é o Alex Mercer, né? Alex Mercer E esses aí são os Os agentes Já começa aqui assim, ó Já tiltado, mano Ele tá regeado Que soltaram um vírus aqui em Nova York E ele quer descobrir quem que fez o bagulho, mano Aí, ó Os bichos Caraca, mano Até as pessoas estão infectadas, velho Além da gente Eu achava que era só a gente que ficava infectado Morreu, meu filho? Morreu? Então passou bem A gente já chega, mano Estourando na porrada Isso aqui é vida, né? Bom, eu já joguei esse jogo Inúmeras vezes Mas, assim Das vezes que eu joguei Eu nunca prestei atenção A fundo na história Eu acho que eu nem coloquei tradução Na época que eu jogava Então, assim Essa série é justamente pra eu Prestar atenção na história Junto com vocês E embarcar aí Pra saber o que aconteceu, né? O porquê que ele tá assim Eles tomaram tudo de mim Eles estão responsáveis Eles são os responsáveis? Eles quem, cara? Será que é essa polícia? Esse exército aí Que deve ser o responsável, cara? E a gente tá com as garras do Wolverine aqui, hein? Caraca, mano Esse jogo aqui é uma mistura, né? Vocês já perceberam que é uma mistura De vários outros jogos Como foi a Activision que fez Eles devem ter pego Referências como GTA, né? Na época Homem-Aranha O jogo de... De super-herói Esse jogo lembra muito a Homem-Aranha No quesito dele subir nos prédios Combo que ele dá Lembra bastante o Batman também Eu não sei se esse jogo... É, lembra o Just Cause também, né? Essa parada de destruição de cenário Destruição dos carros E tudo mais Um pouco de mistura de Resident Evil também, né? Porque os caras São tipo uns zumbis Mas não é zumbi Na verdade são, né? O guarda lá aquela hora atrás Ele falou que são os walkers Os andantes, né? Eita, velho Já chega estourando tudo Outra skill nossa, hein, mano? A gente tá com umas mãos de Hulk aqui, ó A gente virou o Hulk agora Vocês preferem Marvel ou DC? Comenta aí nos comentários Mano, a gente já chega estourando os tanques, mano Aqui não tem tanque... Eita, se bem que a gente leva hit, né? Ô, mano, calma aí Eu sou mais forte que o tanque Qual é? Mais um tanquinho Vai, Tancudo, vai Eu sou muito mais forte que você Beleza, vamos pra outro lugar Continue atravessando a Times Square E no meio da cidade, né, cara? No meio do meio do meio do... Nova York Eita, esse aí já é um bichão Transforma, hein? Cara, o cara sacou uma espada da onde, velho? Agora a gente virou um espadachim Esse bicho é forte Ele dropa bastante vida também A gente tem que tomar cuidado com isso No caso, pegar a vida, né? Aproveitar o drop de vida pra gente pegar Pra gente se curar Porque senão a gente morre Cara, é muito combo que tá fazendo esse jogo A infinidade de... De sequência de ataque que ele faz é inúmera Porém, eu não tô acertando os combos nenhum, né? Eu não tô sabendo Administrar aqui o combo Beleza Cara, é carro que tá vindo É muita informação Processando na tela E eu só vou matando Eu só vou clicando no mesmo botão Vigível da missão Consuma o comandante Caramba Vamos consumir o comandante, né? A gente tá com fome mesmo Caraca, a gente até voa no bagulho E muita coisa desse jogo que eu não lembro Muita coisa mesmo O jogo é muito antigo Eu acho que vocês já devem ter jogado O pessoal aí é um pouco mais velho Provavelmente já devem ter jogado esse jogo Tem que pegar ele aqui, né? Consumir Hum... Que gostoso Eita, velho Caramba, o cara é forte mesmo Traz de clichê, né? Prototype Cara, esse jogo é muito incrível, mano Se vocês tiverem a oportunidade de jogar Joguem Felizmente ele não é traduzido, né? Originalmente, mas Com uma série aqui Vocês vão poder entender um pouco mais da história Vai ficar muito mais legal Pra vocês jogarem também 18 dias antes Olha, eu conheço esse cara Ele era Blacklight Sim, bem, agora ele é ex-Blacklight O nome é Mercer Alex J Next of kin Mercer Dana A É isso que ele é sua espécie? Não, não Você acha que isso tem algo a ver com o assunto de teste no 51? Eu não tenho ideia É isso que ele é uma espécie Eu não quero muito Rá de quase um Só dou-feira 8-inch Escute Para Vamos começar Com a start A A A A A A A A A B A A A A A A A Biohazard Ixi, velho Caramba, mano Não precisava de tudo isso Caramba, eu não tenho nada Me deixe de ir O Senhor não me amava Caramba Eu acho que era fácil Eu acho que não foi fácil Agora ele descobriu o poder, cara Bom, então se são 18 dias antes, ele não tem tudo aquilo de skill, né? Beleza, fuja das instalações da Gentec e pule sobre o portão para escapar. Pressione o espaço... Pressione e segure o espaço para carregar o seu pulo e atravessar o portão. Beleza. Então deu merda no laboratório, a gente tá com um poder muito bom. O nosso pulo ainda não tá tão alto assim, né? Não, não, não. Ai, caralho. Os caras já estão enchendo o meu saco aqui. Bora. Vamos morrer. Eu não vou nem dar atenção para esses caras agora, que a minha vida tá pela metade. Ai, tem um táxi querendo me apropelar, mano. Qual é? Pera aí. Mano, a cidade já tá no caos, né? A gente sai do laboratório já arrebentando com tudo, cara. Será que eu consigo consumir uma pessoa? Como que eu faço para consumir alguém? Aqui, ó. Ah, eu não consigo consumir ela ainda. Eu só consigo tacar. Enfim, bora. Vamos sair daqui. Será que eu consigo levantar um carro já? Caraca, a gente já consegue levantar o carro na moralzinha, assim. Oh, nossa. Alex Mercer aqui, ele é forte, hein, velho. Já consegue mirar e tacar, ó. Maluco. Porém, a gente mira com um botão muito ruim, né? Mas tá. Bora, 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 bora. Eita, que vai dar merda. O que você vai me colocar no próximo, hein? O que você quer de mim? Tá, mirar. Aponte para o inimigo para fixar a mira nele. A mira é especialmente útil quando combinada com arremesso de objetos, armas de fogo ou ataques com pulos. Quando o inimigo estiver na sua vista, pressione Tab para fixar a mira nele. Beleza. Então, pressione Tab e mova o mouse para mudar o alvo. Ah, mas eu quero tacar no helicóptero. Nossa, rapaz, velho. Olha isso, que delicinha, cara. Ah, tem muita informação na tela, eu não vou ler tudo, tá? Eu vou meio que pelo... Pelo instinto, né? Esse tipo de jogo geralmente é fácil de você... Conseguir entender os movimentos, os comandos, não é tão complicado. Olha, eu preciso duas vezes segurar e tal, 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 não sei o que, não sei o que. Essas coisas a gente nem lê, cara. É tipo manual, né? Quando você compra uma TV nova, uma geladeira nova, seu pai ou sua mãe compram uma geladeira nova. Você acha que ele lê manual? Seu pai lá comprou uma curadeira nova, ele vai ler o manual? Claro que não, cara. Ninguém lê manual. Apesar de ser muito útil, ninguém lê manual de instrução. Tá, ele falou que agora eu preciso matar eles também. Pegar um objeto e arremessá-lo contra os inimigos. Caramba, a gente vai pegar o bagulhão aqui. A era, toma aí, otário. Calma aí, calma aí, calma aí, que eu sou só um. E tem dois aqui, então... Toma de boa. Um já foi. Cadê o outro? Toma também. Ih, a gente perdeu o bagulho. Calma aí, que só falta mais dois aqui, meu querido. Se você puder parar o helicóptero um pouquinho, eu agradeceria, hein? Valeu, obrigado aí. This can't be happening. Now he's an expert. His name is... Merce. Hostile sighted, contact imminent. Contact com steam, recording measure up. What's the situation on that, over? Tango down. Terminated. Stand by, over. Consumiu, cara? Agora sim, acho que a gente tem desbloqueabilidade. Útil. Consumir, olha aí, ó. Uma habilidade nova. Consuma qualquer criatura. Criatura, mano. Ser humano, né? Qual é? Para ganhar saúde. A saúde é regenerada. Se você evitar danos durante um curto período de tempo. Tá. Básico do básico, né? Pressione aí para agarrar o comandante da Black Watch. Pressione para consumi-lo. Black Watch. Será que a gente era da Black Watch também? Report. Aí, ó. Tem que consumir o comandante. Beleza. Alvo das teias das intrigas. Tenente Charles Perry. Ah. Puxa de desbloqueabilidade, maldito. Kiss your mother with that mouth. Roger. 2215 Christopher Street, apartment 15A. Got it. Saddle up. You got a CP. Move it. My sister. He knew where she is. I know where she is. I need to find her. Beena. A irmã dele é a Dana. Dana. Então, basicamente, a gente consegue consumir os caras e... Essa Black Watch aí é um exército, né? É um exército privado. Então, se a gente consumir os caras certos, né? Eita, peraí. Será que eu tenho uma dupla identidade agora? Ah, aqui, ó. Legal, ó. A gente já consegue se transformar. E se passar por um deles. Então, eu acho que se a gente pegar um cara de alto escalão, né? Alto nível. A gente... Tem memórias dessa pessoa, cara. Que é muito útil, né? Porque ele precisa saber o que tá acontecendo. Ele não tem... Ele não sabe mais nada, né? Muito louco, cara. Esse sistema. E, cara, pra um jogo de 2009... A gente tá em 2022. Já vai fazer aí quase 10 anos, né? Ou não. Não sei. As minhas contas podem estar erradas. 12 anos, talvez. Não sei. Eu sou muito ruim de matemática rápida, assim. Mas... É um jogo avançado, cara. Pra época. Tem muita informação, né? Eles pegaram meio que vários jogos. Colocaram dentro de um potinho. Mexeram bem ali com o liquidificador. E virou isso, cara. Muito louco. Muito louco mesmo. Bom, a gente vai lá. O Burubank. E o jogo, pelo jeito, tem várias cutscenes, tá? Eu vou tomar um pouco de cuidado. Ah, eu já fiz cagado, ó. Eu vou tomar um pouco de cuidado pra eu não falar tanto nas cutscenes. Pra vocês entenderem a da história. Bom, a gente tem que se disfarçar, né? Beleza. Bom, se vocês já estiverem curtindo essa série, gente. Eu deixei um like de vocês, que vai ajudar bastante aí. O engajamento da série, tá? Ah, então, peraí. A gente tem que subir. Ok. Beleza, no terraço. Tá, disfarce. A direita do minimap está o indicador de disfarce. Quando a bola se abrir, o inimigo está ali observando. Então é isso aqui, né? Quando ele se fechar, você está escondido, tá? Atenção que revela sua verdadeira identidade enche o medidor quando ele é... Quando ele enche... Não, peraí. Quando ele encher por completo, seu disfarce é comprometido. Tá, então significa... É tipo o sistema do Hitman, né? Basicamente. E beleza. Vou passar esse tutorial aí, porque... Enfim. Tá, então a gente tem que descer até lá. Ok, ok, ok. Dá um purinho aqui, ó. Ninguém vai perceber. Opa! Eu só sou um comandante de boa, tá? Sou o comandante de vocês. Tô aqui inspecionando a área. Caiu alguma coisa ali que eu não sei o que foi. Tá? Eu só, sem querer, me distraí do prédio e caí, mas eu já tô bem, tá? Não quebrei nada de osso. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu sou o Alex Mercer. Tá ligado? Eu só sou disfarçado. Vamos aqui, então. Mas ele achou a irmã, né? Pelo menos ela tá viva, né? Eu preciso de sua ajuda. Jesus. Eu sabia que algo que se machucou estava acontecendo no Gentac. O que aconteceu com você, Alex? Eu já estava pesquisando essa organização por semanas. Eu estava pesquisando para receber você informações. Não lembra? Você queria saber o que estava acontecendo no alto nível de JETEC. O que o Diretor já pesquisou. Você está bem? Você sabe o que aconteceu? Eu não vi você em cinco anos. Não até você chegou à minha porta lá no mês. Não, mas eu vou achar que é uma história de um dia que podemos ir. Sim, eu... Eu não sei. Eu não sei o lugar. É um lugar de um amigo, eles foram embora por um ano, em Patagonia ou algo assim. Tem ideia o que isso tudo significa? Não, mas eu vou saber. Isso é uma história de uma história, então alguém tem que saber o que está acontecendo aqui. Você sabe, eles estavam esperando por mim em meu lugar, então... é definitivamente seu lugar. Onde eu moro? Onde eu moro? Você será aqui quando eu voltar. É melhor que você esteja colocada. Provavelmente vai vir para a cidade para nós ambos. Sim. Estou aqui. Deve ser algum ponto de habilidade. Despesas militares. Mano, 80 milhões. 80.33 milhões é dinheiro, cara. É muita grana. A gente está devendo aí para o Serasa, para tudo, né? Nome sujo, nome sujo. Vítimas militares 19 e vítimas civis 4. Eu não sei se esse jogo tem múltiplos finais pela gente matar civil. Eu acredito que esse jogo tenha um final só. Eu não sei. Tá, procure por pistas e tal, tal, tal. Vá para o seu apartamento. A gente está aqui com disfarce ainda, ok? E... beleza. Ele fala bastante coisa sem diálogo, quer dizer, sem legenda, tá? Mas eu acho que não deve ser muita coisa importante. Bom, vamos ver os atalhos por aqui, ó. O M, o Tab... Qual que abre o mapa aqui? O Esc? Ok, ó. A gente tem um mapinha aqui de Nova York. Legal. É um pouco grande até, né? Para a época. Bairro financeiro, Chinatown. É um... É, não é muito grande não. Até que é pequeno. Atualizações, nada. Não tem mais nada disso aqui. Bom, vamos garantir, né? Vamos salvar o jogo. É importante porque... Não tenho certeza se esse jogo salva automático, né? Então... ok, vamos lá. Bom... O lance é... Que a gente não dá para ficar fazendo tudo no Stealth. Então a gente vai ter que sair correndo feito louco assim mesmo, ó. Eu precisava um pouco mais de vida. Como a gente não tem uma habilidade muito especial... Então o nosso meio de locomoção vai ser correr... Igual Spider-Man, né? Subindo pelos telhados... Fazendo os parkour doido. A diferença é que a gente não solta a teia, né? Mas a gente meio que voa, né? Voa não. A gente plana, né? Que nem o Batman. Eu só não sei qual que é o botão que faz ele planar. Ou eu não sei se ele tem essa habilidade ainda. Talvez a gente tenha que desbloquear ela. Ele pula os carros automaticamente que é uma coisa que... É boa. Ele é muito rápido, né, mano? Imagina você ver o cara correndo assim na sua frente. Você vai pensar o quê? O mapa ele é pequeno, mas é o suficiente, eu acho que, pro... Pro jogo, né? Tipo, ele te dá uma sensação de ser grande... Mas... Ele é o suficiente, né? Pra suprir, eu acho que, a história do jogo. Beleza, ali embaixo. Eu já vou me disfarçar aqui... Porque eu não quero... Chamar atenção de guarda nenhum. Eu já esqueci o nome do exército. É Black alguma coisa? Black Elist? Sei lá. Black Elist, não. Com licença, moça. Seria legal se você desse pra pegar carro nesse jogo, né, cara? Mas eu acho que seria... Pedir demais. E o jogo é bem populoso, né? Tem bastante... Modelo de NPC, né? Um jogo da época, cara. Uma cidade bem vivinha até, né? Entre aspas, né? Comparando com os jogos hoje em dia, claro que não. As pessoas só estão andando com um cara de morto. Aí, ó. Duas NPC igual, mas... Legal, é legal. Home. My home. Target is in the building. Caraca, mano. Explodiram o apertamento dele? Caraca, mano. Explodiram o apertamento dele? Caraca, né? Matar ele? Ah, sacanagem, mano. Beleza que ele é uma arma biológica, né? Mate qualquer fuzileiro naval. Qual? Ah, apareceu ali. Não consegui ler. O inimigo pediu um... Equipe de ataque. As equipes de ataque são rápidas unidades aéreas que irão te perseguir. Mate o inimigo antes que ele conclua o pedido da equipe de ataque. Por isso, você pode cancelar o pedido. Tá, beleza. Ah, eles chamaram já, mano. Beleza, então a gente vai ter que... Tá, beleza, beleza. Entendi já, jogo. Deixa eu bater nos caras. Para de... Caraca, mano. O jogo fica mostrando tutorial. É muito chato isso. Eu já vi. Eu não quero ver tutorial, cara. Eu já joguei esse jogo inúmeras vezes. Vocês não ficam pistola quando o jogo aparece muito tutorial em um jogo que vocês já jogaram tanto? E vocês não conseguem desativar esse tutorial por nada. É bem irritante, né? Tem um monte de guarda aqui, cara. Ó, dá para pegar... Calma aí. Vou pegar a arma aqui dele, ó. Ah, agora sim, rapaz. Valeu. Aí, ó. Acabou. Nossa, muito bom, muito bom, muito bom. Muito lindo. Toma aí, cara. Toma aí, cara. Tô desavisado. A gente precisa upar a vida, cara. Só que eu tenho... Eu vou tentar não matar muito civil. Não sei se isso vai impactar no jogo. Eu espero que não, cara. Porque é meio difícil de evitar a morte civil, né? Mudar. Tenho que mudar. O cara tem que seguir o cara. Só seguir o helicóptero agora, para sempre? Estância até extração. Está meio longe, hein? É só não chamar muita atenção, né? Com licença, gente. Vou passar aqui no Central Park, tá? Eu acho que é o Central Park. Engraçado que... Esse Prototype, ele deve ser o terceiro jogo aqui no canal, que se passa em Nova York, né? Coincidentemente, a gente trouxe aí o True Crime Nova York. New York, né? A gente trouxe também... Driver Parallel Lines. Quê? A gente escapou? Como assim, cara? Nossa, tudo de novo que a gente vai ter que fazer? Na real que eu fiz cagada. Eu estava seguindo o helicóptero, mas é só ir direto para o objetivo ali, ó. Então, a gente não tem que fazer nada. Desligue e seguir o helicóptero, não. É só chegar aqui. Ah, agora foi. Tá, eu vou ter que fazer o quê? Te deu a ordem, cara. Que legal. Aconsuma a gente antes que ele chegue ao helicóptero. Você vai vir aqui comigo. E adeus! Caraca, hein? Caraca! A Teia das Intrigas é a sua interface para desbloquear, explorar e ganhar memórias. 2% completo até agora. Consumindo alvos da Teia das Intrigas, desbloqueia passagens para novos alvos, para localizar e consumir. Então a gente conseguiu dois, né? Que foi o soldado e esse capitão aí, né? Cada nó está conectado. Cada nó está conectado a outros nós por cordas, por cordas. Isso representa um relacionamento entre esses alvos. Ah, legal. Esse sistema lembra muito o sistema do... Daquele jogo do Detetive. Que eu esqueci o nome agora. O Sherlock Holmes. Tem uma coisa parecida. Que ele joga muito bom. Use o mouse para selecionar não sei o que. Beleza. Este nó é a memória de um alvo consumido. Clique no nó usando o mouse para iniciar a memória. Beleza. Pressione End para pular o filme e retornar e tal, tal, tal. Ah tá, a gente já viu isso aqui, né? Beleza. Este é o nó de visualização. Casse as pessoas e consuma-os para desbloquear as suas memórias e outros nós. Casse não é com dois S, tá? Pressione Tau para entregar ou sair da teia das intrigas. Ok. Nossa, que botãozinho ruim, hein? Que eu tenho que apertar aqui. Caraca, mano. Coloca o botão. Beleza. A gente já tem a das... Ah, eu tenho que fugir agora. Beleza. Me deu muito bom ali. O jogo... Ele tá cagando, né? Mas ok. Mano, já vou destruir esse helicóptero aqui, ó. Vou deixar ele no jeito dele. Mas ele tá muito em cima, não tô vendo. Ah, eu vou sair daqui com o carro na mão. Que carro financiado o quê, rapaz? Quer alugar o carro o quê? Esse carro é meu? Missão completada. 15 mil PE. Desbloqueados os dois eventos. E, bom... Nossa, agora a gente causou de despesas 134 milhões, cara. Cê tá maluco? É muito dinheiro. Cê tá maluco? Deve ter começado lá. Eu pensei que se eu pudesse encontrar quem estava corrigindo Gentech antes de Blackwatch erraria eles também, eu pudesse encontrar meu passado. O que você acha que isso ia ganhar você? Respostos. Eu queria descobrir o que aconteceu comigo. A razão. Alguém. Alguém de culpa. Alguém de culpa. Alguém de culpa. Alguém de culpa. Eu nunca pensei que ela ia encontrar. Alguém de culpa. Eu desejo que eu nunca tinha. Meu gato vai cair no meu colo. Sim, meu gato tá no meu colo. Ponto de evolução. Você ganhou o PE. Ponto de evolução. Ganhe mais PE derrotando inimigos, destruindo ou fugindo de equipes de ataque e concluindo missões. Ok. Ponto de evolução. PE é gasto no menu de atualização para conseguir novos poderes, movimentos e habilidades. Os novos itens aparecerão no menu de atualizações quando você completa missões e avança na história. Beleza. Tá. Isso aqui é o basicão, né? Das... Das... Das habilidades, talvez. Atualizações. Poder de escudo. Olha aí que legal. Comprar. Ah, pera. A gente pode cancelar movimento. Tem outros aqui também. Hum... Interessante, hein? Ó. Disfarce já tá adquirido. Evador impulsiva. Tem vários aqui, né? Habilidade de Massa Crítica. Supera os limites de saúde máxima e alcança a Massa Crítica para causar maiores danos da habilidade de realizar ataques devastadores. Movimento. Air Dash. Enquanto pula, rejecione o Air Dash. Cara, eu acho que eu vou pegar a habilidade de Massa Crítica. Que é bom a gente ter vida, né? Beleza. Ó. A Massa Crítica é uma atualização capaz de converter sua saúde adicional em ataques contra inimigos. Assim que consumir os oponentes, sua saúde irá ultrapassar os limites regulares e você entrará na Massa Crítica. Uma vez nesse ponto, poderá realizar seus ataques devastadores mais potentes para eliminar grandes grupos de inimigos ou aniquilar adversários poderosos com um único ataque. Então eu acho que eu fiz um pouco de cagada. Mas tá. A gente tem quantos? A gente tem bastante pé. Cara, eu vou pegar vários aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Eu não vou ler, não. Vou pegar esse aqui. Eu vou sair comprando tudo que tiver direito. Qual mais que eu posso pegar aqui? Vamos ver. Poderes. Poder de escudo? Boa. A gente tem vários pés, né? Air Dash Boost. Boa também. Tá, a gente já não tem mais nada. E aqui também. Cara, eu peguei vários. Poder de defesa. Eu nem sei quem eu peguei, mas eu peguei um monte. Poder de defesa. Você adquiriu seu primeiro poder de defesa. Segure IR para exibir a roda da seleção de poder. Escolha com o mouse para ativação rápida do último poder de defesa. Aperte 3 e pressione novamente para desativar. Tá. Poder de defesa. Aumenta a defesa. Tá. Beleza. Poder de escudo. E tal, tal, tal. E ele já tá tossindo aqui. Bom, então eu vou ficando por aqui. Esse vídeo foi o começo da nossa série de Prototype. Eu espero que vocês estejam curtindo. Já tem uma missão ali para a gente fazer. Mas a gente vai deixar para o próximo. Modo livre. Tá, eu não quero modo livre. Eu só quero finalizar meu vídeo em paz, jogo. Então eu espero que vocês tenham curtido. A gente vai ficando por aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beleza. Então é isso. E falou. ripe RJ Buf já tôm curtindo. Tchau, tchau. k Tchau, tchau. Obrigado.